Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, no último vídeo que eu coloquei, o penúltimo, que eu coloquei o recorde de 19 km, algumas pessoas questionaram que era o Mini 4 Pro. Naquele último vídeo que o cara foi 19 km. É fácil, eu vou mostrar aqui as características do FPV, a imagem que você vê do Mini 3 e do 4 Pro. Primeiramente, o sistema visual, gente, em cima, onde está a setinha marcada de vermelho. Sistema visual, voo com trajetória, tá? Marcada aí também. E para você saber diferenciar seu drone, realmente é o Mini 3 Pro ou 4 Pro, é a câmera vertical, tá gente? O ícone da câmera vertical. Só os mini drones, né? O Mini 3, o Mini 3 Pro ou 4 Pro, que apresenta a câmera vertical. E o Mini 4 Pro tem o RTH, onde está nas setinhas. Então, é fácil diferenciar quando você vê um voo com o DJI Mini 4 Pro e o DJI Mini 3 Pro. Então, é isso, gente. Quando aquele vídeo foi feito, o cara foi a 19 km, não existia nem o Mini 4 Pro na época, tá? Infelizmente, as pessoas, ah, mas estava a 12 metros por cima. Sim, o drone foi modificado, a bateria foi modificada, o drone foi modificado. Eu deixei bem claro no vídeo, né? Para atingir grandes distâncias. Acho que o cara não entende, não compreende como que foi feito. Ou nunca viu isso aqui no Brasil. Acho que no resto do mundo é que nem o Brasil. Não existe, ninguém faz. É só os pseudotécnicos aqui brasileiros que entendem alguma coisa, né? Os caras que ficam caçando notícias no YouTube, caçando notícias em outros canais, né? Mas, enfim, gente, isso aí é o vídeo que eu coloquei, onde o cara conseguiu o recorde de 19 km, né? Ou 39 km e de volta, modificando o drone e a bateria em si. Os senhores podem muito bem ver que é um drone mini 3 Pro. É só ver o símbolo de mudança de câmera vertical e horizontal. É, tem pessoas que, às vezes, não é que nem eu falo, não compreendem e quer dar palpite, quer dar uma de entendido, né? Aí você, às vezes, com a simples conversa que você fala que a pessoa, a pessoa se perde. Não sabe nem o que está falando, né? Então é isso, é só para esclarecer a dúvida dessa pessoa e de outros, né? Que, às vezes, tem essa dúvida de comparar um voo do mini 3 Pro e o voo do mini 4 Pro, né? Via RPV. Então, essas diferenças que eu apontei, né? No início do vídeo, ok, gente? Qualquer coisa, gente, a gente está aqui para esclarecer, tá? Dentro da verdade, né? Então, dentro da verdade, a gente posta aquilo que a gente vê de fato. Coloquei também o Spark. Spark, há 5, 6 anos, o cara bateu o recorde com a bateria e com o Sparkzinho. Está no meu último vídeo aí no canal. Se os brasileiros não dão conta, né? De fazer, os pseudotécnicos brasileiros não dão conta, né? No exterior é comum fazer isso, tá, gente? Mas é isso aí, gente. Lá no exterior é engenheiros, técnicos, pessoas com formação, né? Pessoas que entendem o que estão fazendo. Não pessoas que ficam copiando YouTube. Falou, minha gente. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.